Os três cemitérios foram visitados pela comunidade durante todo o domingo. O Portal do Céu, o Cemitério Municipal e o Paroquial. Todos que vieram, estavam aqui com a mesma intenção, fazer uma oração para os familiares, amigos e trazer flores. Outro motivo da vinda ao cemitério no domingo, o distanciamento social, por conta do coronavírus. Prefiro vir um pouco antes. Eu não gosto de um dia muito tumulto, né? E agora, por causa do Covid, acho melhor a gente evitar bastante o contato com as pessoas. Aproveitar o domingo, né? Já que a gente foi liberado, a gente vem hoje, adianta, evita o tumulto, faz as coisas com mais calma, né? O Paulo veio com a família, contou que é assim todos os anos. Uma data que pede por oração por todos aqueles que nos deixaram já. Vim fazer uma oração aos nossos entes e queridos, que já se foram, pai, irmão, tios, e fazer uma prece para todas as pessoas que também estão necessitadas, né? Para quem tem familiares em diversos cemitérios, aproveitou o domingo para visitar os mais distantes de casa. O dia de finados, o cemitério mais próximo. A gente só está aproveitando o domingo mesmo para fazer uma visita para os nossos entes queridos. E amanhã a gente não vem, a gente mora lá no interior, a gente vai no cemitério lá, daí depois é um dia normal. Quem visitou os cemitérios no domingo seguiu as normas de segurança. Usou máscara. A família do Gerson também trouxe álcool em gel. A vinda ao cemitério foi cheia de critérios. Assim, todos se sentiram mais seguros. Por isso também, eles preferiram a véspera, dia 1º de novembro. A pandemia está diferente, não podia ser diferente também aqui no cemitério. Eu venho de Camboriú, de Santa Catarina, tenho os familiares aqui, o pai e avós, e a gente está fazendo a visita, mas com todo o cuidado possível. Obrigado. Obrigado.